Xeninho Xeninho Simba não tá gostando não Olha o que apareceu aqui na porta de casa Pedindo comida Tá com fome, Bim? É Tá fominha, Bim O que vocês veem cheirar aqui? Veem cheirar o gatinho? É, Mau, que é um gatinho É um filhotão Que foi? Oh, coitadinho Minha mãe bem que podia ficar com você, né? Ela só tem um Nossa, sabe como ele tá magrinho? Deixa eu ver Vem cá, deixa eu ver se é macho fêmea É Fêmea Quer papá? O que quer papá? Põe lá Deixa eu deixar fome que ele tá É, eu já deixo essa vasilha aqui pra pôr comida pro piretão Água pros cachorros da rua Maia não Vai xeretar Deixa o gato comer sozinho Os gatos vieram ver, visitar ele Tá todo enciumado Os gatos não gostam muito não Troca essa água lá pra mim É isso aí Final de noite Né? A gente teve uma visita inesperada Os cachorros começaram a latir aqui no portão E aí quando a gente foi ver Era um gatinho Deixa ele comer Deixa ele comer Vai pra lá Anda Olha quem chegou aqui também Ai, hoje é festa Pretão Você veio Você apareceu, pretão Para, Murph Não começa Não Ó, deixa o gatinho Ó, ele tá com fome Pega a ração de cachorro lá pra mim, Manoel Pretão Não 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 é seu Isso é ração de gato Ai Corre lá, Manoel Pega a ração de cachorro Morph Morph Não tá na hora de latir não, Morph Tá tarde Como é que você apareceu aqui hoje, peretão? Fazia dias que você não aparecia aqui, peretão Cadê o gatinho? Nossa, mas como ele tá magrinho O que você vai fazer aí dentro do meu vaso? Maia Põe ali, ó Pro pretão comer Aí no chão mesmo, minha Não tem outra vasilha Aqui, Manoel, original Daqui Vem, gatinho Vem comer Vem 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 O encontro noturno da bicharada Enquanto isso Os gatos Os meus gatos Não vão gostar muito, não Vem Ixi, pretão O meu já Quase tudo Ó Murph 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 Cala a boca, Murph Eu tenho certeza que na hora que ele acabar esses grãozinhos de ração Ele vai vir pra ração do gato Murph Vem O que é isso? O que é isso? Não, é seu amigo Vem ficar pretão Ai, pulou em mim Ai, minha barriga A minha barriga A minha barriga Murphy Vai deitar, Murphy Vai lá pra casinha Anda Você tá... Destoando do resto Só você que tá latindo Desharmonizando aqui o ambiente Murphy Murphy Vai deitar Anda Vai Lá pra trás Anda Vai Anda Muito bem Gomi Ai, é isso aí Vai deitar agora, pretão Vai, vai, vai Vai lá pra sua cama Bichaiada Ó Vai pra mais Bichinho Bichininho Vai deitar, pretão Vai pra sua cama Esse Não Não Ai Chega, né? Vai